Canal TV Folgada Alô amigos da sua TV Folgada Se inscreva no nosso canal, ative as notificações Compartilhe os nossos vídeos e fique por dentro de tudo o que acontece com o glorioso Aqui na sua TV Folgada Olha só, Rafael Foster já está no Rio Passando por uma bateria de exames O novo reforço do Botafogo, Rafael Foster já está no Rio Fazendo a primeira parte da sua bateria de exames Ontem na segunda-feira e finalizando hoje então, terça-feira dia 21 Na sequência, Rafael Foster assinará com o Botafogo até dezembro de 2021 O Alvinegro tem 50% dos direitos do jogador e o Ludo Goretz, ex-clube do defensor, a outra metade Aos 29 anos, Foster chega para fazer dupla na zaga com Marcelo Benevenuto, titular absoluto do setor O zagueiro chega recomendado pelo técnico Paulo Autuori com quem trabalhou no clube da Bulgária Então, hoje, terça-feira, Rafael Foster finalizando a sua bateria de exames que é habitual Para sim poder assinar o seu contrato com o Botafogo até o final de 2021 Boas notícias para o glorioso Olha só, saiu o calendário dos amistosos do Botafogo para os próximos dois sábados que aconteceram Confira aqui no seu canal TV Folgada Primeiro amistoso com o Fluminense terá a taça simbólica Taça Gerson Uma homenagem ao aniversário do Fluminense, nosso rival Dia 25 de julho, então, próximo sábado, no estádio Newton Santos Haverão, três horários para jogos Às 15 horas, o Sub-23 e às 17 horas, então, os profissionais Aliás, dois jogos, né? E no outro sábado, o Amistoso 2, então, entre Botafogo e Fluminense Amistosos preparatórios para o Campeonato Brasileiro e para a Copa do Brasil Para ambas as equipes, a taça Didi, homenagem ao aniversário do Botafogo Acontecerá no dia 1º de agosto, no estádio Newton Santos Às 15 horas, com o jogo do Sub-23 e às 17 horas, os profissionais de Botafogo e Fluminense Então, glorioso com a agenda para os próximos dois sábados Dois Amistosos com o Tricolor das Laringeiras Olha só, informação para você também Uma informação que empolgou a torcida Nosso goleirão, Gatito Fernandes Mirando títulos, principalmente o da Copa do Brasil O Botafogo vem se reforçando para a sequência da temporada Os alvinegros já contrataram o Marfinense Calu E estão próximos de mais dois reforços O goleiro Gatito Fernandes se mostrou otimista E pregou o foco na conquista da Copa do Brasil Segundo o nosso goleirão, o Botafogo tem plantel Para ir longe na competição e buscar esse tão almejado título Que já bateu na trave algumas vezes, hein, torcedor? E aí, comente aqui nos comentários Botafogo briga pela Copa do Brasil? Eu acredito que sim Acredito que o Botafogo briga sim pelo título da Copa do Brasil Principalmente com a chegada dos novos reforços E com essa pré-temporada que o Botafogo está tendo Para aprimorar a sua parte física e a parte tática Eu estou confiante no Botafogo E você, esse é o seu canal TV Folgada Se inscreva, ative as notificações E compartilhe os nossos vídeos Um abraço a todos E saudações botafoguenses! E saudações botafoguenses! Obrigado.